O Tribunal Regional Eleitoral do Amapá TREAP caçou, por unanimidade, o mandato da deputada federal Sílvia Vaiampi PLAP por utilização de verba pública de campanha eleitoral para procedimento de harmonização facial durante as eleições de 2022. Quando ela foi eleita para uma vaga na Câmara dos Deputados, cabe recurso da decisão ao Tribunal Superior Eleitoral TSE. Por meio de sua assessoria, a deputada informou que soube da decisão pela imprensa e que as contas de sua campanha já haviam sido aprovadas pelo TREAP. É estranho que a deputada Sílvia Vaiampi não tenha sido intimada, tampouco seus respectivos advogados, somente após a audiência pública, que ela presidia e que terminou próximo às 19h. É que a deputada foi questionada sobre o julgamento, disse a assessoria de Vaiampi. De acordo com a ação, Sílvia teria determinado que uma assessora de campanha repassasse R$ mil para um cirurgião dentista depois de receber verba oriunda do Fundo Especial de Financiamento de Campanha Fake. Foram realizados, segundo o Ministério Público Eleitoral MPE, dois repasses no dia 29 de agosto daquele ano. O primeiro no valor de R$ 2 mil e o segundo na quantia de R$ 7 mil. O caso foi levado ao conhecimento do MP pela própria assessora. Durante sessão desta quarta-feira, 19, do TREAP, os desembargadores acompanharam trecho do depoimento prestado pelo cirurgião dentista, que confirmou ter recebido pagamento pelo procedimento estético da então assessora eleitoral da parlamentar. Durante o julgamento, o MP apresentou recibos do procedimento estético feito pela deputada. Mas cinco minutos. CREATE. A CREATE. MPE. A CREATE.